Nossos relacionamentos são nossos maiores espelhos. Um espelho que nos é mostrado, a cada conversa e nos lembra de lições que ainda precisamos aprender. Vida após vida, nascemos repetidamente para aprender essas lições de diferentes maneiras. Descobri que não há como escapar das lições deste espelho chamado vida. E ainda assim, houve tantas vezes em que certas pessoas eram insuportáveis de estar por perto. Então, muitas vezes me perguntei, se nossos relacionamentos destinados a serem espiritualmente úteis, chamados contratos da alma, têm que ser dolorosos, ou se há um caminho mais elevado para esta jornada de cura. Uma das verdades mais libertadoras, que aprendi como parte da minha jornada de cura, é que os contratos da alma, não precisam nos fazer sentir miseráveis. E hoje estou aqui para explorar essa ideia de curar nossos relacionamentos de maneira consciente e atenta. Uma maneira que nos dê liberdade, e não nos peça, para permanecer em situações dolorosas. Por que alguns relacionamentos causam tanta dor e sofrimento? Tive o privilégio de ter várias amizades e relacionamentos familiares que, por décadas, foram calorosos e nutritivos para mim. E, no entanto, não importa quantas pessoas eu fale, isso me assombra sempre, que elas me contam sobre o isolamento e desespero, que vem com relacionamentos tóxicos com aqueles, que deveriam ser nosso maior apoio. Dói-me ouvir sobre como uma mãe, pode sabotar o casamento da filha ao ponto do divórcio. Ou como um marido pode odiar, e envergonhar impiedosamente sua esposa trabalhadora até o ponto de sua autoestima ser destruída. Ou como uma família, pode ser destruída em nome de problemas de propriedades e dinheiro. E tais relacionamentos parecem tudo, menos espirituais. Assim, naquele momento vulnerável, não faz sentido para mim dizer a essas pessoas, que pensem na visão geral, ou que, no grande esquema das coisas, esses eventos não importarão. Porque o que importa é que sua dor, não importa quem a causou, e se eles admitem ser responsáveis por ela, ou não, é real. Neste momento, no espaço e no tempo, seu corpo e mente, estão passando por uma reação intensa ao que aconteceu. A dor é algo, que nos afeta em vários níveis do nosso ser. Físico, mental, emocional, e, às vezes, espiritual. A dor pode fazer, com que uma alma permaneça além do seu tempo. A tristeza e a melancolia de perder um filho, podem tirar o espírito de uma mãe, mesmo quando ela está tecnicamente ainda aqui, respirando. E quando você inclui a biologia, e a psicologia em tudo isso, começa a fazer sentido. Como humanos, nascemos em um corpo que depende do amor, e da conexão para sobreviver. Nascemos agarrados ao peito de nossa mãe, e, mesmo que ela grite conosco, sabemos que é a única maneira de sobrevivermos. Há algo bastante assustador e trágico sobre crianças andando para trás em direção ao seu cuidador abusivo. O que está acontecendo é que, desde muitos jovens, antes do desenvolvimento de palavras e vocabulário, começamos a manchar nosso verdadeiro eu, e a nos adaptar ao nosso ambiente. É por causa dessa adaptação, que o falso eu começa a se formar. O falso eu, a raiz do nosso sofrimento. O falso eu é bonito, porque é a inteligência inconsciente dentro, de nós que nos manteve vivos até agora. Mas essa inteligência também nos rouba nossa voz autêntica, porque nos lembra das repercussões de falar. Diz-nos para ficar quietos, para não sermos mais desejados, para não sermos mais amados. Este falso eu está nos mantendo vivos, até que apenas estar vivo não seja mais oficiente. Se você estiver lendo isso de perto de uma perspectiva espiritual, perceberá que este falso eu não é nada mais, do que a mente do ego. É a parte de nós que se desenvolve como uma resposta defensiva ao mundo exterior. Nos mantém seguros, mas mascara o que estamos aqui para fazer. Ele mascara nossa liberdade, nosso propósito e nossa alma. Então, quando você está em relacionamentos, que continuamente desafiam seu verdadeiro eu, e exigem que você faça uma escolha, autenticidade versus conexão, e seu ego pede que você escolha, a dor cresce. Duas pessoas podem estar na mesma situação, mas têm uma resposta muito diferente e simplesmente com base em quão profundamente conectadas, ou desconectadas, estão de seus verdadeiros eus. O que é doloroso para você neste contrato de alma pode nem ser um assunto digno de discussão para outra pessoa no dela. E é por isso, que a única maneira verdadeiramente saímos de relacionamentos dolorosos, é nos conectarmos completamente com nossos verdadeiros eus. A jornada do falso eu para o verdadeiro eu. Às vezes, o próprio ego que é acionado por outra pessoa, e isso se torna o catalisador para nossa cura. Algo acorda dentro de nós que diz. Espere, isso não está certo, e eu não concordo com isso. Aquela intensidade inicial que parecia dor se torna um despertar para o verdadeiro eu. E se formos capazes de transcender a dor de sermos confrontados por nossos gatilhos, o fogo leva embora dor, e se torna suave. Quente e nutritivo. E assim, quando este fogo se transmutou em algo mais poderoso, ele se torna proteção para todos que toca. E, nisso, não apenas você, mas toda a vida que você toca, é curada através desse fogo. Ok, então estabelecemos que, embora a cura seja inevitável, e que não podemos fugir das lições, nossos contratos da alma, não precisam ser tão difíceis. Com isso em mente, aqui estão três dicas práticas para ajudá-lo a superar as lições espirituais mais desafiadoras. 1. Reconheço que está sob seu controle. Gosto de pensar assim. Quando estou no meu melhor, consigo ver o melhor nos outros também. Então, quando estou me sentindo mal em relação a outra pessoa, isso reflete meu estado interno também. Na maioria das vezes, podemos controlar a dor, e o sofrimento que estamos experimentando, quando reconhecemos as maneiras pelas quais ela é autoinfligida. Isso significa que, dentro dos contratos de alma mais desafiadores, ainda há uma grande quantidade de fatores sob nosso controle. Não ter limites de relacionamentos sólidos, envolvimento excessivo, ansiedade de separação, etc. Nossa mente do ego resistindo ao contrato da alma, ficando tempo demais, ou querendo sair cedo demais, nossa ligação aos nossos relacionamentos causa, a idolatria da outra pessoa, ou de nós mesmos, então há mais foco na dualidade, e na dramatização do que realmente está acontecendo, opiniões versus fatos, programação inconsciente nos obriga a recriar situações desagradáveis, porque nossa energia não se resolveu ao redor de incidentes antigos. Às vezes, até relacionamentos felizes podem parecer dolorosos, quando não estamos acostumados a receber amor. Lá, aumentamos nossa capacidade de aceitar o amor. Da mesma forma, quando somos confrontados com relacionamentos difíceis, podemos considerar aumentar nossa capacidade de dar amor. Algum dos pontos anteriores lhe dá ônus do controle de volta? Ótimo! Hora de entrar em ação! 2. Reconheça o que não está sob seu controle. Junto com a menção dos fatores, que estão sob nosso controle, quero vocalizar os fatores que não estão. Porque somos uma consciência coletiva, e nascemos em uma raça humana, também temos que suportar as consequências de coisas, como calamidades naturais que levam à perda e destruição. Estar no lugar errado na hora errada, por exemplo. Ataques terroristas, vírus e doenças fatais para as quais, nossos corpos não são imunes. Desafios globais como guerra, desafios nacionais como uma crise econômica, brutalidades raciais, de gênero ou culturais, etc. Quando encarnamos, não apenas temos um acordo da alma, para passar por nossas lições pessoais, mas também suportamos o peso do grupo. Quando não podemos controlar o resultado, podemos escolher responder de uma maneira que nos sirva ou nos derrube. Isso desperta o verdadeiro eu, ou nos empurra ainda mais para a gaiola protetora do falso eu. Junto com o perdão, a justiça está intimamente ligada ao processo de perdoar os outros. 3. Considere a visão geral fazer isso, não se trata de ignorar a dor, mas às vezes, para transcender nosso sofrimento, precisamos lembrar que não estamos limitados pela moldura deste corpo, mente ou ego. Gratidão. Namastê.